Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Grandel Omnibus Vol. 1. Esse quadrinho foi lançado agora no início do ano, né, pela Mythos. Ele foi anunciado para o final do ano, enfim, mas chegou para os compradores e para os parceiros como eu, agora no início do ano. E confesso para vocês que eu não tinha muita expectativa a respeito desse material, mas estava curioso. Curioso porque Grandel do Matt Wagner sempre foi falado, foi comentado como uma obra relevante na indústria dos quadrinhos, mas eu não tinha lido nada desse personagem, né. E aqui eu posso dizer que talvez esse ano tenha sido o primeiro grande quadrinho que eu li em 2024. Um grande daqueles que se... Não, acho que eu já li Bouncer, já li outras coisas relevantes e que se candidatam ali no final do ano está nas listas de melhores do ano, mas com certeza Grandel começa um pouco na frente dos demais. E digo isso por quê? Porque se trata de uma obra que é uma construção de um universo que gira em torno de um personagem, mas que não se limita a explorar unicamente um... Só esse personagem, né. Grandel, ele gira em torno meio que de uma releitura de contos mitológicos, folclóricos. A gente vai conhecer Grandel a partir desse volume 1, que é dividido em cinco partes, né. Cinco grandes tomos. O primeiro dedicado meio que a conhecer a biografia do Grandel, a conhecer as características e tudo que transformou esse homem ou essa criatura em uma lenda. Então o Grandel ao mesmo tempo ele é um escritor, ele é um artista, ele é um espadachinho, um samurai, um advogado. E também o justiceiro que se torna ali uma espécie de chefe da máfia. É tudo muito complexo, é tudo muito ambíguo, né. Ao mesmo tempo que a gente tem na figura do Hunter Rose, que é o alter ego do Grandel, um homem sofisticado, um homem elegante, a gente tem no seu contraponto, que seria o cara do bem, o Argente, que é um selvagem, um lobo, uma criatura saída de contos fabulosos, uma criatura saída dos pesadeiros de uma criança, que talvez seja a filha adotiva ali do Hunter Rose, que vê no Argente uma figura amigável, ou seja, a filha de um é amigo do outro, que são inimigos e, pasmem, se respeitam por conta dessa relação, mas se odeiam. A gente tem aqui essa experiência narrativa diversificada. O que eu quero dizer com isso? Apesar de o título ser Grandel Omnibus por Matt Wagner, ou Matt Wagner, não sei pronunciar direito, mas acho que é Matt Wagner, temos muitos nomes conhecidos da indústria dos quadrinhos trabalhando aqui, né. A gente tem uma história escrita, uma história de origem, escrita e ilustrada pelo Matt Wagner e ilustrada pela Jill Thompson, que é autora lá de Pequenos Perpétuos. Essa história é uma história de origem, né, que vai contar mais ou menos, sob um ponto de vista um pouco mais fofo, como que foi o surgimento desse personagem em Grandel, né. E o Grandel, que a gente vai conhecer aqui, todo ele em preto, branco e vermelho, já é uma segunda abordagem do Matt Wagner. Ele chegou a lançar esse começo, essa história desse personagem e esse envolvimento dele com a máfia, essa história mais violenta em cores, e aí ele percebeu que não era bem essa característica que ele queria dar para o personagem. Aí nessa segunda tentativa, a Dark Horse topou relançar nesse padrão com essa cor, com essa coisa do vermelho, preto e branco, né. O que a gente tem aqui são 600 páginas, uma capa cartão e inúmeras histórias, né. Como eu disse, é dividido nesses cinco volumes, alguns são minisséries, outros são graphic novels autocontidas, e mais para frente a gente tem uma série de pequenas histórias, né, pequenas histórias. Histórias essas que circulam entre atuações de Grandel e dos seus advogados, como essa aqui, o Capricho do Diabo, e a outra mais para frente, que é a Advogado do Diabo. Das histórias que eu li, talvez tenha sido a mais atual, mas tem uma história logo adiante sobre um político corrupto que é perseguido pelo Grandel, mas não de forma muito efetiva, ele é perseguido de uma forma mais psicológica, né. E mesmo assim, o Grandel consegue fazer com que ele se mate, né, é uma espécie de justiça meio autoimposta. É um quadrinho, é um quadrinho diferente, porque ele, em alguns momentos, ele vai ter prosa, né, em alguns momentos parece que você não tá lendo um quadrinho, mas sim um livro ilustrado, como essa história aqui que você vai ver as cenas e a legenda embaixo, então não tem diálogo como nos quadrinhos, não tem páginas como no quadrinho convencional. Depois você vai ter artes como essa do Stan Sakai, autor lá de Usagi, aqui também presente. A gente tem, já falei da Jill Thompson, a gente tem mais pra frente o Derek Robertson, uma história super selvagem, onde o Grandel vai enfrentar o Argent em uma batalha bastante rabiscada, bastante violenta. Então assim, são muitos, muitos quadrinhos em um só. A temática talvez tá mais pra uma temática no ar, talvez pra uma temática no ar. O visual, talvez pra um visual mais experimental, em algumas páginas sim. Uma história mais experimental, uma história menos convencional, mas ao mesmo tempo, olha essas páginas do Phil Noto, uma estética completamente atraente, e à medida que você vai lendo, você vai desejando não só saber mais, mas parar um pouco pra pesquisar algumas referências. Esse universo que o Matt Wagner, ele construiu aqui, é uma reflexão sobre a natureza da violência humana, né, da violência como ferramenta de algum tipo de justiça, algum tipo de equilíbrio. Tem histórias onde o Grandel, e eu tô falando muito no geral, porque as histórias, a maioria delas são curtas, então tem histórias onde o Grandel tá lidando efetivamente com a máfia, ele tá lidando com caras corruptos, com traficantes de drogas, e ele não tem outra linguagem a usar que não seja a linguagem da violência, né. Essa aqui, o tributo ao diabo, é uma delas, inclusive, uma das mais pesadas. Então, talvez não seja um quadrinho pra todos os públicos, mas é importante que a Mythos traga esse material aqui pro Brasil. Essa coleção lá fora já teve cinco volumes, publicados pela Dark Horse, né. Eu acredito que a Mythos, agora que se estabeleceu nesse nicho aí de Omnibus, nesse formato, a gente vai acabar tendo esse material todo impresso aqui. Quero ter essa esperança, porque me parece ser uma obra que vai encontrar seu público aqui no Brasil, principalmente aqueles leitores mais maduros, e que estão cansados das velhas e cíclicas histórias de super-heróis, e tão de repente vão encontrar aqui em Grandel uma alternativa. Em alguns momentos, lembra até Sin City, né. Em alguns momentos, lembra quadrinhos mais aterrorizantes. Enfim, é realmente um espetáculo visual, assim, mas também narrativo, porque é totalmente imprevisível o que você vai encontrar na próxima página. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de jibi é sempre muito bom, falar de quadrinhos, que a gente nunca ouviu falar e acaba gostando bastante. Melhor ainda, forte abraço, até a próxima!